Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez, embra arte com papel, estou chegando aqui pessoal com Iron, homem de ferro, um transforme, tá? Iron, homem de ferro, transforme, ele vem como homem de ferro e vem como um carrinho, né? Que ele é transformado em um carrinho, e um carrinho é transformado em um homem de ferro, é uma transformação, tá? Transforme, que chama transforme, fiz do meu jeito, tá? Fica até o final do vídeo se você quer ver, né? Essa transformação do Iron, né? Que é o homem de ferro, transformado em um carrinho, e vocês vão ver agora nesse exato momento, ele vai chegar aqui pessoal, ele formado em um carrinho primeiro, aí eu vou mostrar a transformação dele em um homem de ferro. Então vamos lá, vamos chegar com ele aqui, ó, transformado nesse carrinho que eu fiz do meu jeito, tá? Foi do meu jeito, aqui ó, mostrar logo o detalhinho do carro, tá? O detalhe do carro, tá? Carrinho simples, né? Como vocês estão vendo, ó, o próprio carro, ó, aqui eu vou mostrar, ó, por dentro, como vocês estão vendo, ó, a rodinha, eu vi assim mesmo, aqui ó, aqui ó, aqui ó, como vocês estão vendo, o detalhe do Iron, né? Não sei fazer muito, aquele trago, assim a roupa dele, tá armadura um pouco, tentei fazer o máximo parecido, mas ele aqui, ele tá transformado num carrinho, né? O Iron, o homem de ferro. Aqui ó, coloquei o cinza, né? Que é aquela armadura prateada que eu acho, achei muito bonita, assim, aquela armadura do homem de ferro. Eu só conheci algumas, né? Essa prateada, assim, quer dizer, eu não fiz, eu não tenho feito no canal, acho que não, não me lembro que eu tenho feito, se eu fiz, tá? Desculpa aí, se eu fiz esse homem de ferro, né? O Iron, com esse traje aqui, eu falo traje, é a roupa, é a armadura, desse modelo aqui, ó, tanto é que o carro tá nesse modelo, que é ele, né? Vou mostrar pra vocês aqui os detalhes, ó, aqui ó, como eu fiz, tá? Ó, a rodinha, feito com papel, né? Então, agora vamos mostrar aqui, ó, os detalhes do carro é essa, tá, pessoal? Esse detalhe aqui, são esses detalhes aqui, ó, o carro é totalmente desenhado no traje do homem de ferro, que ele, ele próprio é o homem de ferro, tá? Esse carrinho aqui é o homem de ferro, vocês imaginam, pessoal, como, como pode ser o homem de ferro aqui? É do modo dos bonequinhos que eu faço, tá? Aí eu encontrei, ó, esse modelo aqui, esse jeito de eu fazer um carro, com o modo do boneco, do esqueleto, né? O esqueleto, o boneco, vou mostrar pra vocês. Aqui, então, vamos lá, né? Vamos ver agora, vamos fazer a transformação, vamos colocar esse carrinho aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. É do estilo, acabei fazendo do estilo, né, do Volks, não sei como é o nome, tá, pessoal? Então, é um carrinho, né? Então, vamos mostrar aqui a transformação. Já mostrei pra vocês aqui o detalhe, preste atenção aqui no detalhe dele aqui, ó. Simplesmente, é, personalizado, né, no homem de ferro, no irão, né, no homem de ferro. Como vocês estão vendo, não aparece vrido, né, aquele vrido da frente. É, personalizado mesmo, assim, tipo desenho, aqueles carros desenhados, né? Não aparece a porta, mas deve ter, né? Aqui, ó, a rodinha, parece que fiz assim, a roda, né, do carro, fiz assim mesmo. Aqui, de caixa. Então, agora, vamos lá, vamos deixar de enrolação, né? Já como vocês já viram, né? Já viram, já tá caindo aqui, eu vou colocar ele em pézinho aqui, ó. Feito com papel, folha de caderno, tá? O boneco, ele, né, o irão, foi feito com folha, com papel, né? Mais folha de caderno, tá, pra vocês verem. Aqui, ó, ficou resistente, ó. Esse carrinho aqui, ficou diferente do outro, né, do outro transforme. Essa aqui é a diferença. O transforme que eu fiz, esse transforme aqui, foi conforme o boneco, tá? O boneco que eu fiz. Primeiro, eu fiz o boneco e criei esse modo de fazer o transforme, né? Transformar o próprio boneco, usei o corpo do boneco pra fazer essa transformação aqui. Então, vamos lá, vamos ver, né? Vamos deixar de enrolação. Então, vamos começar, vamos começar por aqui, aqui, ó. Tem que destacar aqui, ó. Tem que destacar aqui, ó. Tem que destacar aqui, ó. Tem que destacar, ó. Pra tirar aqui, ó. Ó. Aqui, vamos, vamos puxar aqui devagarinho. Vamos lá. Ó, puxar aqui, ó. Ó, puxei, ó. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é, né, que se transforma ele. A frente dele não é aqui, né? Como vocês estão vendo, vocês podem pensar que é aqui a frente dele, né? Do homem de ferro, não é. Então, vamos lá. Vamos puxar a perninha dele aqui, ó. A perninha dele. Puxar outra. Vamos puxar outra, vamos ver mais o pescoço, ó. Isso aqui é a costa do homem de ferro, tá? É as costas dele. Como parecia que era a frente, né? Não é. As costas do carro, que é a frente do homem de ferro, ó. Virou, ó. Dá uma ajeitadinha, né? O formato do boneco, que é os braços. Aqui, ó. Aí, a roda fica aqui nos braços, ó. A roda do carrinho. Tem o joelho dele, ó. Articulado, ó. Articulado. Ó. E vamos agora, né, mostrar a cabeça, né? Tem duas cabeças, no caso. Duas cabeças, eu digo assim. Tem uma como se ele estivesse com a máscara. Ele com a máscara. E, ó. Ele com a máscara. Vou abaixar a câmera aqui. Ficou grande, né? Ele ficou grande, mas o carro, pra vocês verem aqui, ele ficou grande. Mas o carro, quando é transformado, fica um carro pequeno, né? Ele transformado num carro, fica pequeno. Agora, ele, nele mesmo, né? Que é o homem de ferro. Fica dessa maneira aqui, tá, pessoal? Ó. Aí, roda aqui, ó. O carro, simplesmente, assim, é praticamente, assim, transformado com o próprio corpo do boneco. A transformação. Um corpo do boneco, ele transforma em um carro. Só coloquei aqui os detalhes que foram a parte, né? Eu tive que colocar a roda, né? As quatro rodas. A roda foi em um braço do boneco, né? Mas foi em um braço, né? Foi em uma das partes do corpo do boneco. A transformação. Não precisou de muitos detalhes. Só esse negocinho aqui, ó. Que é o ataque, né? Que é pra atacar assim, no caso, né? Prender, né? Prender o lugarzinho onde coloca pra fazer aquele formato assim. Pra prender as pernas do boneco aqui. Pra se transformar num carro. E tem essa cabecinha aqui, ó. Eu não sei o nome dele, eu esqueci o nome dele, né? Desse personagem aqui, do Homem de Ferro Irão. Aqui, ó. Mais essa cabecinha aqui. Ó. Ó. Show de bola, né, pessoal? Articulada, ó. Ó. Foi dessa forma aqui, tá? De boneco. Dessa forma aqui que eu encontrei um caminho até chegar nesse carro. Foi eu olhando. Aí eu vi que eu podia fazer, né? Um carrinho, um transforme, ó. Os braços dele assim, ó. Coloquei dessa maneira. Não tem articulação aqui, porque eu... Ó. Aí vamos agora, novamente, né? Transformar agora ele num carro. Pra vocês verem a transformação, como é que eu faço, né? Vamos tirar a cabecinha, né? Tem que tirar a cabecinha aqui, ó. As duas cabecinhas. Ele sem... Sem a máscara. E a máscara aqui, ó. Então, agora, já como vocês viram, né? Os detalhes assim, né? Espero que goste. Então, agora vamos transformar novamente ele no carrinho, né? Então, vamos começar com a cabecinha. As duas cabecinhas eu coloco aqui, ó, pessoal. E coloco as duas cabecinhas aqui, ó. Vamos lá. Primeiro essa aqui, não. Vamos colocar primeiro essa aqui, ó. Eu coloquei dois ataques aqui. Pra prender, ó. Vou escutar pra prender. As cabecinhas. Pra ele mesmo levar, né? As cabecinhas dele. Deixa eu ver se tá aqui. Pera aí. Deixa eu ver se tá pra encaixar, que eu fiz pra dar, né? Aqui. Aí, as pernas, ó. As pernas vêm pra trás, ó. Entra aqui no encaixe também. Puxa aqui. Ó. Como foi essa transformação que eu fiz, ó. Droga a outra. Coloca no encaixe também. As duas perninhas no encaixe, tá? Deixa eu puxar aqui. E... Vamos lá. Aqui, ó. As duas perninhas. Fica assim, ó. Como tá ficando, ó. O carrinho. Aí, aqui, nós pegamos aqui, ó. O corpo do boneco, ó. Como tá ficando. Vai se transformar no carro. Essa parte aqui do braço dele, ó. Abaixa aqui, ó. Ó. Aqui. Pra dar o formato do carro, ó. Isso aqui, droga pra cá, que é o pescoço. E aqui é onde vamos colocar. Aqui, droga a outra, ó. E isso aqui, ó. É o prendedor, né? Que eu chamo prendedor porque vai prender, né? Pra ficar o carrinho formado, né? Então, vamos colocar aqui, ó. O primeiro, ó. Encaixei aqui. Encaixa entre as pernas. Por baixo. Ó. Como vocês estão vendo, entre as duas pernas. Ó. Sai do outro lado, ó. Encaixa aqui também. Essa partezinha aqui. Puxa. Ó. Aqui. Aí, ó. Vai ficando já, formando um carrinho. Vamos lá. Terminal. Aí, eu pego aqui. E encaixa aqui, ó. Ó. Um prendedor aqui que eu coloquei. Pra prender aqui. Vamos lá. Aí, eu puxo aqui. Ó. Prendi, ó. Pra isso aqui ficar em cima. Essa parte aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Ficar em cima, né? Ó. Aí, eu prendi. Tem que prender bem, assim, né? Pra ficar bem juntinho. Pra ficar... Aquilo apertadinho aqui. Pra ficar... A perna aqui, ó. A perna embaixo. Ó. Fica tudo lá embaixo, ó. Aqui. Encosta mais. Dá um jeitinho de apertar mais, tá? Aqui, ó. Ó. Por isso que eu fiz esse prendedor aqui. Pra encostar uma parte na outra. Pra poder... Puxar. Pra poder ficar assim, ó. Né? Deixa eu ajudar aqui. Que tá um pouco amassado. Aqui. Aqui é o pescoço. O pescoço vai pra baixo. E já tá pronto o carrinho. Já tá pronto o carrinho, pessoal. Transforme, né? Transforme do homem de ferro. Como ficou. Já no formato do carrinho. Genial, pessoal. Eu adorei. Gostei demais. Dessa minha transformação. Dessa minha criatividade. Eu que criei esse modo. Né? Eu vi que dava pra mim fazer. Com o próprio corpo do boneco. Desse modo de esqueleto, tá? Do boneco. Qualquer personagem aqui. Com esse modo de esqueleto do boneco, né? Com esse modo de boneco. Dessa forma, né? Que eu fiz. Qualquer personagem, eu posso fazer um carrinho desse. Com qualquer personagem, eu acho que sim, tá? Não tenho certeza. Mas, se eu procurar, eu vou trazer mais. Se você gostou. E você quiser que eu faça qualquer transforme, né? Do meu jeito. Desse modo aqui de transformação, tá? De outros modos. Alguns modos. Tem alguns modos, né? Mais difíceis. Mas eu fiz conforme o bonequinho, né? Do modo do bonequinho, do esqueleto que eu faço. Os bonecos. Que deu a esse carro aqui, ó. Foi pelo modo do boneco, do esqueleto. Que deu esse modelo de carro aqui, esse carrinho. Ó. Show de bola, ó. Com a marca, tipo, marca do Homem de Ferro, né? Personalizado, né? Todo personalizado num irão, né? Homem de Ferro. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou, peça o seu. Peça o seu personagem. Transformando nesse carrinho aqui, nesse modelo aqui, né? Porque é conforme o modelo do boneco, do esqueleto, tá? Vai dar sempre esse modelo aqui. Porque é conforme o boneco que eu faço, né? Como vocês viram. É desse modo que vai dar esse carrinho aqui, ó. Ó. Show de bola. Gostei, gostei. E se você gostou, então deixa o like. Compartilhe geral. E não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar. E você que não é inscrito no canal, então se inscreva no meu canal. Compartilhe geral. Deixe o like. E não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar. Então, é isso aí. Fique com Deus a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir. E aqui vou eu. Puxou para trás. Fui.